Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, laborinho, assume a casa militar do presidente da república, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, família, antes de entrar aqui na matéria, quero pedir pra vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, só de like se eu não curdi, comente bastante, que é essencial, família, cria a sua própria opinião, que é importante, tá entender, só assim conseguiremos derrubar o MPLA, o seu presidente João Lourenço, e assim conseguiremos passar a ideia, a mensagem, pro mundo inteiro, que acima de Angola, só existe Deus, não existe nenhum militante do MPLA, estão a ouvir muito bem, olha família, estou a fazer uma campanha também, quem quiser doar pra mim algumas camisas do Petro de Luanda, estou a precisar, estou, sim, ok, é basicamente isso, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é Boa Essencial, então, sem mais de longa, sem mais de longa, vamos aqui para a matéria, BOMBA! Laborinho assume a casa militar do presidente Lumpeno, de nome João Lourenço, é coisa pra dizer, sai um, entra outro, entra outro, sai um, sem pra exonerar, o país continua no mesmo, tá entendendo, do mesmo lugar, olha aqui, ó família, uma fonte do Serviço de Inteligência de Angola, consultada pelo Namira do Crime, avançou que as cartas sobre os órgãos de defesa e segurança continuam a ser baralhadas, sendo que o general Chacipendo Nunda, já não vai mais para a defesa, tá entender? Sim, Nunda vai substituir o engenho do Laborinho, do Ministério do Interior, né, Laborinho, por sua vez, será o homem forte da casa militar do presidente da república, enquanto que o general Furtado vai assumir a pasta de embaixador de Angola no Reino Unido, deverá vir aqui, É, chica-te-temua! Oi, o baixinho tá aí pra lá, pra o Reino Unido, deverá vir aqui. Já, é isso mesmo, o Conselho de Segurança Nacional de Angola reuniu no dia 25 de setembro para abordar as guerras no mundo e em África, com destaque para os golpes de Estado e o conflito do leste na República Democrática do Congo. A segunda reunião do Conselho de Segurança Nacional foi presidida pelo presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço Lúmpeno, e durou cerca de cinco horas, terminando sem declarações aos jornalistas. Segundo uma nota de imprensa da presidência angolana, o Conselho de Segurança Nacional, órgão composto por 23 elementos, apreciou os projetos de lei de segurança nacional, Estatuto Orgânico de Serviço de Inteligência e Segurança Militar, e os assuntos de interesse da visa e funcionamento dos órgãos de defesa de segurança. Vale relembrar que, recentemente, nós trazemos aqui uma notícia que diz o seguinte, Geraldo Nunda será, ou eu, favorito para a pasta da defesa. O nome do Geraldo Sassupendo Nunda estava a ser indicado como favorito pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço Lúmpeno para substituir João Ernesto dos Santos, o Liberdade, no cargo de ministro da Defesa Nacional e Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. A saída da liberdade da pasta de defesa nacional deverá ocorrer em breve devido ao agravamento do seu estado de saúde, que o levou a uma intervenção cirúrgica à próstata em Portugal. O ministro Ernesto Liberdade foi visto pela última vez em 14 de janeiro, passado por ocasião das comemorações do 12º aniversário do Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria realizada na cidade do Luena. A preferência de João Lourenço pelo general Geraldo Nunda advém do reconhecimento de qualidades extraordinárias como organização do trabalho, boa conduta nas relações interpessoais e ideias progressistas. Além disso, ambos têm relações de proximidade desde a infância, quando cresceram junto no BIE. Os pais de ambos eram próximos e colegas na adolescência, o que faz com que João Lourenço se sinta familiarizado com Geraldo Nunda. Geraldo Nunda, que completou 71 anos de idade no passado dia 13 de setembro, esteve recentemente na capital de Angola, o que leva a deduzir que a provável nomeação pode acontecer em breve. A sua viagem em Luanda, alega-se que era feira de 20 dias, não alheia, deu uma convocação presencial feita ao Conselho de Segurança Nacional, a órgão que trata das movimentações militares. Nascido na Nhaireia, BIE, Geraldo Nunda, foi no passado o comandante da região sul das Forças Armadas da UNITA, até 93, quando se desentendeu com Jonas Savimbi, alegadamente por desobedecer a ordem para reagrupar as tropas para o retorno da guerra. Alega-se que aconselhou ao então presidente da UNITA, Jonas Savimbi, a não residir em Luanbo, mas sim em Luanda, onde deveria manter relações com o presidente da República, na altura José Eduardo Santos, e o corpo diplomático, acredito, em Angola, ao invés de reorganizar as Forças Armadas sem logística para alimentar e sem espaço para se esconder. Geraldo Nunda fugiu para Luanda aos 4 de janeiro de 93, numa operação que conduzia pelo malogrado general Jorge Suquissa. O mesmo integrou o novo exército nacional, ocupando cargos de alta responsabilidade. Em 2002, formou-se na história contemporânea pelo ICED, e em 2009, obteve o mestrado em História de Angola pela Universidade de Agostinho Neto. Geraldo Nunda foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas de 2010 até 2018. Atualmente é embaixador da República de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha, em Irlanda do Norte, desde 15 de janeiro de 2020. Quando eu trouxe essa notícia, eu vi muitos de vocês comentarem, mas essa pasta é muito perigosa para o próprio João Lourenço, porque Nunda é alguém que fazia parte da UNITA. Vale relembrar que de 2010 a 2018, o mesmo Geraldo Nunda foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Se ele fosse para dar golpe do Estado a José Eduardo Santos, já teria o feito, porque ele ficou oito anos no mesmo cargo. Estão a ouvir, família? É basicamente isso. Ele já está familiarizado, mano. Nunda é milionário. Está a entender? Sabes por que em Angola os golpes de Estado serão muito difíceis? Não impossível, mas muito difíceis, como disse o general Paca. Porque esses generais, esses presidentes, o que eles fizeram? José Eduardo Santos, no caso. Ele tornou pessoas generais e deixou essas pessoas milionárias. Milionárias. Fez uma leveza cerebral aos mesmos, com que esses não teriam coragem um dia de vir a público, né? Tipo, bater de frente com eles, com o presidente da república, no caso. Tanto é que você vê as situações no país, as situações que acontecem no país, e os militares são coniventes. Os militares são coniventes. Lamento dizer, são todos melancias. Melancias. São todos militares da melancia. É basicamente isso. Então, isso será impossível. Geraldo Nunda, ele até pode... Eu acho que João Lourenço irá trocar o mesmo, ou vai trocar o mesmo, porque agora eu acho que ele vai no interior, né? Ele vai trocar o mesmo por causa dessa situação. Eu acho que ele foi aconselhado a não colocar o cidadão aí como ministro da defesa. Está a entender? Sim, família. Provavelmente é isso. Está a entender? Estamos juntos já, família. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal, ative as notificações para o vídeo e comenta, porque está bem a notícia, você não sabe saber para nós. Então, é notícia. A nossa campanha para a frente é a finalidade da família de hoje continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e a legislação estão na descrição dos nossos vídeos. Quero ver as suas opiniões, que é muito importante. É tão grande, 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 é a TV que chega até você. A TV que não vai ajudar na semana. Ter uma motorizada a render é sonho de muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, temos a melhor solução para ti, na Manuel Rosa Business Corporation. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e nós cuidaremos absolutamente de tudo e lhe atribuímos os seus rendimentos mensalmente, de acordo com o contrato que escolher. Plus, 12 meses, 60 mil kwanzas por mês. Standard, 24 meses, 40 mil kwanzas. No primeiro e no segundo, devolvemos o valor da compra da motorizada em dinheiro. Para entrar em contato, ligue para os seguintes números, 924-754-880 ou 926-033-765. Sigam também as nossas redes sociais.